Cerca de 1.500 pessoas se exprimiam em frente ao prédio da Câmara Municipal de Presidente Dutra na tentativa de receber uma cesta básica. Os espaços eram disputados corpo a corpo. Enquanto as pessoas disputavam os espaços lá fora, aqui do lado de dentro, servidores da Prefeitura, com a ajuda da Guarda Municipal, tentavam organizar a entrega. Só tinha direito de receber a cesta quem estivesse de posse de uma senha previamente distribuída pela Prefeitura. E a entrega dessas senhas obedeceu um único critério. Foi exatamente para as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Foi a escolha do prefeito, né? Favorecer essas pessoas mais necessitadas nesse momento. Ao todo, foram entregues mil cestas básicas, compradas com recursos próprios da Prefeitura. Dentro de cada uma, continha arroz, feijão, manteiga, biscoito, macarrão, café, açúcar, óleo de soja, farinha, sal, leite em pó e massa de milho. Um presente de Natal que, para muitos, chegou em boa hora. Gostei, foi bom demais. Chegou em uma boa hora. Foi bom. Estava faltando esse material em casa? Estava, com certeza. Nessa crise, falta sempre, né? Com certeza, falta sim. E ela veio para fazer alegria no Natal? Foi, foi para fazer alegria. Eu vim passar o Natal com a minha cunhada, a Eliane. Ganhei um presente, né? Está feliz? Demais, obrigada. Foi difícil aí receber? Nossa, eu tenho para morrer. Porque eu tenho um problema de pressão. Nossa, eu tenho que estar sem uma gastura. Mas toda essa dificuldade valeu a pena? Valeu sim. Por quê? Porque eu não tinha esse. Aí me deram, foi bom demais. Tem para todos, negócio que o povo não tem noção. Mas tem para todos. Faltou foi organizar a fila, né? Com certeza. E se organizasse, já tinha saído. Já era noite, quando a população participou do sorteio de vários presentes. Entre os quais, três geladeiras, cinco fogões, quatro televisores, duas camas boxes, dez lavaduras de roupas e muitos outros brindes. Os prêmios foram doados pelo prefeito Juram Carvalho, pelo deputado estadual Ciro Neto, pelos vereadores, pelos secretários municipais e por parte do comércio local. A Praça São Sebastião, local do sorteio, recebeu muita gente. Todos ali acompanhando de perto e esperando o momento certo do seu cupom ser chamado. Presentes ao evento, secretários municipais, lideranças políticas e vereadores. Uma festa tem que ser com a participação do povo e o povo está de parabéns, o prefeito está de parabéns pela administração e pela iniciativa de fazer essa festa para a sociedade do presidente Doutra. É uma satisfação imensa para a gente que está também patrocinando, ajudando a fazer essa festa. E alegria maior em ver o povo receber tanto prêmio. Nós esperamos que todos possam fazer isso em todos os anos, porque o povo participa da festa e ganha seu prêmio. Isso é de muita valia para nós, político, prefeito, deputado Ciro Neto, nós que fazemos a política de presidente Doutra. Trazendo o povo para cá para ver realmente que o presidente Doutra está em boas mãos e com certeza seguirá também em boas mãos. Essa festa, Donisa, era para acontecer de seis meses, para dar alegria mais ao povo, nosso povo caralho, nosso povo humilde. Eu também sou patrocinador neste momento, estou aqui ao lado deste grupo político e vendo que a coisa está fluindo e com certeza faremos mais outras vezes, outras festas dessa em prol da sociedade brasileira do Tâncio. Isso tudo foi feito com muito carinho para a nossa população nesse momento, fez cheio de Natal. O sorteio foi comandado pelo prefeito de presidente Doutra, Juram Carvalho e pelo deputado estadual Ciro Neto. Sorteada com um fogão, a Marciane Cardoso, que mora no bairro Bom Sucesso, ficou muito feliz. Muito feliz, demais. A senhora esperava ganhar? Não. Eita, meu Deus do céu. Não, estava nem pensando em ganhar. Qual foi a emoção? Muito grande. A Deusima Souza ganhou uma TV de LED. Muito feliz, ela disse que não esperava ser sorteada. Não, eu vim com esperança de ganhar qualquer um, do que eu ganhasse, eu ficava muito feliz. Já tinha TV? Tenho uma das antigas. Agora é uma TV nova para assistir. Agora dá para assistir melhor. E a novela? Novela. Feliz, feliz? Estou feliz, graças a Deus. Deputado, o senhor também se sente feliz, contente em promover essa festa e proporcionar essa alegria? Ah, muito bom, próximo do Natal, o espírito natalino, aflora em todas as pessoas, bons sentimentos. E hoje poder estar aqui junto com a prefeitura, secretários, vereadores, promovendo essa festa, entregando cestas básicas, sorteando vários prêmios. A população é muito gratificante. Felicidade maior estava estampada no rosto de Dona Maria José Alves da Silva, sorteada com uma geladeira. Esperava ganhar essa geladeira? Esperava ganhar qualquer coisa. É tua, é tua. Por quê? Olha lá, está aqui, olha. Traga aqui mesmo. Porque eu já ganhei ali a sexta passa, aí eu estava esperando o sorteio, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Ah, não, não, ela está errado, né? Pelo sorriso e a felicidade que a senhora está demonstrando, está muito contente, né? Estou muito contente, estou feliz demais. É o primeiro prazer que eu estou ganhando no Natal. Perfeito, para que o senhor se sente ao lado dela, sentindo toda essa alegria e proporcionando essa alegria. Com certeza a gente também fica muito alegre, enfim, é a felicidade dela. Ela disse aqui que tinha uma geladeira, mas já era velhinha, tá? Então, um bom presente de Natal ela ganhou aí. Faça bom uso, viu? Parabéns, parabéns. Beleza, muito bom a gente ver o sorriso no rosto das pessoas. A gente poder promover esse momento, realmente é uma coisa muito gratificante. É emocionante também, né? É emocionante também. Claro, claro, a gente fica emocionado com a reação das pessoas. Ela vem dali já cansadia, correndo para receber o prêmio dela. E a gente fica muito feliz de ver essa reação, essa emoção dela em ganhar o prêmio. O que é a mensagem do senhor para a população nesse Natal? Olha, que nesse Natal seja cheio de harmonias nas famílias, em especial. E aproveitar também e falar do ano novo, que seja um ano novo próspero, um ano novo cheio de realizações. Isso é o nosso desejo e, com certeza, o desejo de toda a população de Presidente Dutra. Que todas as famílias sejam agraciadas com o espírito de Natal. O que eu desejo para você é um feliz Natal, um ano novo. Para tirar o caixão da Índia, que é tudo. Que eu te ajudo, que você seja muito feliz, viu? Obrigado. 38, 37 também não veio pegar, 39, 42 também não veio pegar. Beleza.